Oi gente, bom dia. Tô aqui no Walmart. Olha só gente, o que que eu tô vendo aqui. Eu nem tava na intenção de filmar nada ali, de orquídea, de nada não. Mas olha só essa orquídea que linda. Eu nunca vi uma orquídea assim não, gente. Uma fal assim, eu achei muito bonita. Aí resolvi gravar um pouquinho pra vocês verem. Olha só. Tem umas flores bonitas por aqui hoje. Bonitas, né? Aqui embaixo tem bonsai. Tulipas. Que show, né? Sem vídeo lá atrás. Mas essa daqui realmente me encantou. Se eu fosse comprar hoje, eu compraria essa. Olha aqui ela, gente. Ai meu Deus. Aquela ali igual aquela minha que morreu. E essa aqui, ó. Essas duas. Essa. E essa. Mas elas estão todas na embalagem pra presente. Tá vendo, pessoal? Tudo na embalagem pra presente. E o precinho tá puxado. 49,90. Todos amarelos. Os cimbídeos, todos amarelos. E caro, hein? Bem caro. Na cadega era 15 ou 20 ou 25. Negócio assim. Bem puxadinho o preço aqui hoje. Não tá bom não, gente. Acho essa flor linda. É isso, então, pessoal. Eu saí da Leroy e dei uma passada aqui rapidinho no Walmart. Pra ver se tem substrato pra orquídea aqui. Mas não achei, não. Aí vi essas belezuras aqui, ó. Aí resolvi gravar um pouquinho pra vocês. Valeu, pessoal. Vou parando então por aqui, tá? Um beijinho. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, gente.